Um sanfoneiro que também é publicitário e mora dentro de uma Kombi? Oi gente, meu nome é Daniel, mas uma galera me chama de Dani. Eu, minha esposa e nossa cachorrinha Caramelo decidimos largar nossa vida tradicional e nos mudamos pra dentro da nossa Kombi Marinalva, com o objetivo de rodar pelo Brasil morando um tempo em cada estado. A gente tem algumas fontes de renda diferentes e uma das minhas também é uma grande paixão, a sanfona. No começo foi um desafio adaptar a Kombi pra brigar esse trambolho durante as viagens e no dia a dia, mas logo, logo tudo se encaixou. E pra não deixar esse trabalho de lado, sempre que planejamos morar um tempo em uma cidade, eu já procuro os músicos e bares locais pra apresentar meu trabalho. E aí, conta pra gente se tem alguma curiosidade sobre nossos trabalhos ou faz um pedido.